Tá certo, Cassiano, um bom dia pra você também. Obrigada por essa palavra. Bom dia, povo de Deus. Agora são 9 horas e 34 minutos, pois é, hoje é quinta-feira, 21 de julho, e a gente já começa essa edição vendo como está o tempo aqui em São Paulo. O dia vai ser de sol entre nuvens, com termômetros entre 13 e 26 graus. Hoje vamos saber mais sobre as relíquias. Daqui a pouco também vamos visitar uma feira de pães, que está acontecendo aqui na capital. Tem ainda notícias internacionais e a previsão do tempo. Não saia daí, porque o CN Notícias Edição da Manhã já começou. As relíquias são partes dos restos mortais de Santos. Elas estão em muitas paróquias, mas pouca gente sabe mais a fundo como elas são feitas. Por isso, a Lini Merses está com uma irmã especialista no assunto e vai nos explicar um pouco mais sobre isso. Bom dia, Lini. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham a Canção Nova Notícias. Isso mesmo, Adelita, eu estou aqui na Capela Sagrada Família e Santa Paulina, onde estão relíquias de primeiro grau aí da Santa Paulina. Mas para entender um pouquinho mais do que são as relíquias, a gente vai conversar com a irmã Rosalina Rodrigues, que inclusive prepara essas relíquias aqui, da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Bom dia, irmã. Bom dia. Para quem está em casa e não entende o que são relíquias. Olha, relíquias são partes do corpo, de primeiro grau, parte dos ossos da pessoa. E elas são, quando começa o processo de canonização, então é exumado, quer dizer, é tirado do túmulo e separado os ossos direitinho, limpado, passado um produto. Então, esses ossos, uma parte fica na igreja, na urna, aqui em São Paulo, no caso, e outra parte fica para fazer relíquias. Ah, e a irmã vai mostrar aqui para a gente, que ela falou um pouquinho, Adelita, da relíquia de primeiro e segundo grau. Para a gente entender essa diferença, a de primeiro grau, qual que é, irmã? A de primeiro grau, essa aqui é um fragmento de osso. Que pertenceu ao santo mesmo. Que pertenceu à Santa Paulina. No caso, é a Santa Paulina. E essas relíquias, elas são enviadas para paróquias, dioceses, a pedido do pároco ou do bispo local. Porque, e é colocado no altar. Então, elas são só entregues quando for, quando tem uma, a dedicação da igreja. Perfeito. Então, que o bispo vai e benze o altar. Então, é colocada lá. E essa daqui, a relíquia de primeiro grau, tem todo um pedido formal, tem que ser feito pelo pároco, pelo bispo. A irmã me mostrou uma pasta que está cheia dos pedidos aqui das relíquias, que já foram enviadas. Sim. E a de segundo grau, como que ela é? A de segundo grau, ela pode ser um pedacinho da veste. Ela fica no classificado aqui, é um pedacinho das vestes de que Santa Paulina usava. Então, é de segundo grau. É mais para devoção particular. Pode botar na carteira e uso particular para devoção. Essa aqui, os leigos podem ter acesso, né? Podem, podem ter acesso. E como que eles podem pedir uma relíquia, por exemplo? Eles podem enviar por e-mail, pedido, podem telefonar para cá. Então, a gente manda pelo correio. Então, eles vêm buscar. Eles vêm, às vezes, na igreja e eles pedem. Então, a gente está dando também, mas para quem está pedindo a intercessão de Santa Paulina, por doenças, por necessidades particulares, para emprego, essas coisas, eles pedem muito. Muito obrigada. De nada. E aqui, na Capela Sagrada Família e Santa Paulina, tem muitas relíquias, viu, Adelita? Para quem quiser vir. Então, fica o convite para quem quiser conhecer melhor as relíquias. Voltamos aos estúdios. Adaline. E aqui em São Paulo, 350 expositores estão reunidos em uma feira que segue até amanhã, com novidades do setor de panificação. Apesar dos impactos da pandemia, as padarias se esforçaram para que não falte o pão nosso de cada dia. Ele é indispensável no café da manhã ou a qualquer hora do dia. Todos nós de casa comemos pão. Fazemos questão. E quando eu quero um pão fresquinho, eu faço pão em casa. Só que o preço do quilo do pão subiu na maioria das capitais brasileiras, segundo o Diese. A farinha aumentou, a luz aumentou, a água aumentou, o empregado aumentou, o custo, no modo geral, aumentou. Porém, o empresário de panificação, ele se torna um artista. Ele consegue manipular para não poder estar aumentando demais, porque quando ele aumenta muito o produto, o cliente não tem dinheiro para comprar. Para que as 70 mil padarias se mantenham aquecidas, o setor investe em muita tecnologia e criatividade. É o que se vê nesta feira em São Paulo. E o lugar não poderia ser outro. Afinal, são 25 milhões de pãezinhos consumidos diariamente na capital paulista e em toda a grande São Paulo. E nem só de pão vivem as padarias. Quem resiste às pizzas, bolos e doces? Sem falar que elas servem de tudo. Máquinas modernas e eficientes. Essa daqui produz sozinha o equivalente ao trabalho de três confeiteiros. Esta prepara 2 mil itens laminados por hora. Já esta outra produz 10 mil coxinhas em 60 minutos. É só embalar e pôr para vender. É uma máquina que engorda. Quem consome o produto engorda de lucros. Quem compra a linha e faz o produto para vender para quem vai engordar depois. 2% de tudo o que o país produz passa pelas padarias. O setor movimenta mais de 100 bilhões de reais por ano. E se depender do que tem nesta feira, a economia vai continuar girando. E que delícia, né? Deixa a gente com água na boca. E agora a gente muda de assunto. Vamos falar também de economia, ou melhor, das notícias internacionais. A renúncia do primeiro ministro italiano e a retomada do fornecimento de gás russo para a Europa estão entre os destaques desta quinta-feira. Draghi renuncia. Esse é o destaque do italiano Avenire. O comunicado do Quirinale formaliza o que já se sabia desde a noite de ontem. O presidente da República, Sérgio Matarela, recebeu nesta manhã o presidente do Conselho de Ministros no Palácio do Quirinale, Mário Draghi, que apresentou sua renúncia. Agora, prevalece a hipótese de uma votação antecipada entre o final de setembro e o início de outubro, poucos meses antes do término natural da legislatura. Matarela se reunirá na tarde de hoje com os presidentes da Câmara e do Senado. E, posteriormente, poderá declarar a dissolução das Câmaras. O Washington Post destaca. Mesmo um dia depois de 6 de janeiro, Trump se recusou a condenar a violência. O comitê da Câmara espera mostrar nesta quinta-feira trechos dos comentários que Donald Trump fez em 7 de janeiro, quando os assessores o pressionavam a reprimir o tumulto. E o britânico The Guardian destaca. Moscou reinicia o fornecimento limitado de gás para a Europa. O fornecimento de gás para a Alemanha via Nord Stream é retomado. A produtora russa de gás, Gazprom, disse que seu fornecimento para a Europa através da Ucrânia aumentou ligeiramente, já que a Rússia também retomou o fornecimento crítico de gás para a Europa através da Alemanha, reabrindo o gasoduto Nord Stream após 10 dias. A agência France Press informa que o gasoduto Nord Stream 1, sob o mar Báltico, foi fechado no dia 11 de julho para passar por manutenção anual. Mas a retomada de 40% do abastecimento seria insuficiente para evitar uma crise energética na Europa neste inverno, segundo especialistas. No ano passado, a Rússia respondeu por 40% das importações totais de gás da União Europeia e qualquer interrupção adicional no fornecimento também elevaria os preços ao consumidor e aumentaria o risco de uma recessão profunda. E agora nós voltamos aqui para o Brasil e com a assinatura do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e Singapura, o nosso país deve ter um crescimento de mais de 28 bilhões no seu produto interno bruto. O Rodrigo Salles conta mais para a gente. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Isso mesmo. A estimativa, segundo o Ministério da Economia, é que esse acordo terá impacto positivo de R$ 533 bilhões no PIB ao longo de 20 anos. Também são projetados ganhos de R$ 366 bilhões em investimentos, além de um aumento de corrente de comércio. Atualmente, o país asiático é o sexto maior destino das exportações brasileiras. Falando em economia, o PIX já faz parte do dia a dia do brasileiro e cada vez mais vem ganhando novas alternativas de uso, como o caso do PIX parcelado, que facilita a compra de bens, mas que traz riscos de endividamento, já que a operação pode ter juros. Especialistas vêm alertando para o uso dessa modalidade apenas em casos de emergência ou quando a pessoa não tem cartão de crédito. O PIX parcelado ainda não é uma operação oficial do Banco Central e, por isso, as taxas e regras de contratação variam entre as instituições financeiras. Somente nos primeiros dez dias de junho, o PIX movimentou mais de R$ 270 bilhões. E uma última notícia. Segundo uma pesquisa realizada por uma agência de viagens, Brasília é a terceira cidade mais procurada por turistas estrangeiros. Turistas de Lisboa, Buenos Aires e Londres estão entre os que mais procuram a capital federal para aproveitar as férias. No ranking, Brasília ficou atrás apenas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Segundo a pesquisa, o motivo da alta procura é o lazer. A gente fica por aqui e desejamos a você um ótimo dia. Tá certo, um ótimo dia para você também. Agora vamos conferir como fica o tempo em todo o Brasil. A previsão ainda é de tempo seco, sol e calor pela área em amarelo, que engloba o centro-oeste, o Acre, Rondônia, Pará, Tocantins, interior do nordeste, sudeste e partes do sul. O calor atinge os 35 graus em Cuiabá, 28 graus em Salvador e Rio de Janeiro. O tempo instável permanece nos mesmos pontos, no centro-norte da região norte, na costa do nordeste, com possibilidades de rajadas de vento e trovoadas, e no oeste e sul do Rio Grande do Sul. E releituras de obras de Cândido Portinari estão espalhadas na periferia de São Paulo. As pinturas fazem parte da mostra Portinari para todos, do Museu da Imagem e do Som. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. A exposição Revisitando Portinari tem como objetivo levar cultura para os povos mais afastados do centro de São Paulo. As 66 obras serão exibidas simultaneamente em 55 pontos da cidade. As pinturas foram feitas em parceria com o Miss Experience, que fazem parte da mostra Portinari para todos, do Museu da Imagem e do Som, o Miss. As releituras do consagrado pintor paulista foram produzidas na sede do Miss, por mais de 60 artistas da periferia da capital e trazem um novo olhar à obra de Portinari, que utilizam técnicas como o grafite. As obras podem ser vistas de graça até o dia 18 de agosto, como aqui no Céu Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo. Os demais horários e endereços estão no site portinari-para-todos.com.br Flávio Rogério, de São Paulo, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Flávio. E hoje nós encerramos com imagens lá de Florianópolis, a ponte Ercílio Luz. Fique com Deus e continue na companhia da Canção Nova. Música 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 Legenda Adriana Zanotto